Hoje é dia 8 de agosto, é o dia nacional do combate ao colesterol que é o tema do você e o doutor de hoje com o médico de família Antônio Sprosser que está aqui com a gente, porque a cada dois anos, a cada ano na verdade 2 milhões de pessoas são diagnosticadas com colesterol elevado aqui no Brasil gente, é um número absurdo. Para ficar de fora desse grupo é preciso saber como manter os níveis ideais dessa gordura que é essencial para o nosso corpo, não é isso doutor? É sim, o colesterol, por incrível que pareça, todo mundo pensa que é só comida, né? Mas olha esse número, 70% da produção do colesterol, ele vem da onde? Ele vem do fígado, 30% só que é da dieta então se você tem o colesterol muito alto, ou o seu fígado está produzindo muito ou você está comendo coisas que já já a gente vai ver mas é importante todo mundo saber que o colesterol é muito importante para a nossa vida por quê? Porque ele faz vitamina D, o colesterol faz parte da vitamina D, da vitamina K, da vitamina A ele produz ainda ácidos biliares que são importantes na digestão dos alimentos o colesterol está presente na formação das membranas ou da pele que envolve o cérebro, os pulmões, os intestinos ele faz parte dos tecidos nervosos, todos os nervos, nosso cérebro tem muito colesterol e finalmente ele participa da produção dos hormônios sexuais como estrógeno, progesterona e a testosterona então, o colesterol é muito importante para a nossa vida e para a nossa saúde Pois é, eu quero saber até qual o colesterol que é bom, qual o colesterol que é ruim também como controlar esse colesterol, qual a alimentação ideal, se existe alguma dieta e o doutor vai dar uma verdadeira aula aqui para a gente já já, logo depois do intervalo não sai daí que a gente já volta E hoje em dia está de volta e como hoje é o dia nacional de combate ao colesterol esse é o nosso assunto, porque é impressionante a quantidade de gente que tem essa doença que tem o colesterol, né doutor? É verdade, já já vou falar umas coisas bem importantes aqui Bem importantes, eu acho que todo mundo, quem não tem, conhece alguém que está com o colesterol mais alto e o senhor falou que o colesterol é bom, né, para o funcionamento do organismo Isso Mas, mas, tem o colesterol bom e o colesterol ruim E como é que eles agem no nosso corpo? Então, o colesterol, todo mundo agora presta atenção que aqui é importante, hein O colesterol bom é chamado HDL É uma sigla em inglês, High Density Lipoprotein É uma proteína que leva o colesterol bom Então, todo mundo tem que ter esse HDL bem alto, já já vou falar o valor E o LDL, que é o colesterol ruim, esse valor tem que estar bem baixinho Mas por que que esse HDL tem que estar alto e o LDL tem que estar baixo? Por causa disso aqui No nosso organismo, os vasos sanguíneos, que o sangue fica passando aqui 24 horas Aqui é um corte sagital do vaso Olha de perfil, olha o que acontece agora com o LDL, esse aqui, ó O LDL, que é o ruim Que tá muito alto no meu sangue, começa a precipitar, formar uma camada de gordura Começa a entupir E como o colesterol alto não tem sintoma Você pode ter um infarto ou um AVC Como os primeiros sinais de alguma coisa de gordura alta no teu sangue Agora, olha o que faz o HDL colesterol O nosso colesterol bom Ele funciona como um roto-rúter, ele funciona como um limpador de vaso Ele pega a gordura, olha o que ele faz na gordura, olha Ele limpa, ele limpa o vaso sanguíneo É como se fosse um detergente que vai limpando É um detergente Então o HDL, ele tem que estar alto mesmo pra fazer isso daqui E esses dois colesterol, junto com o VLDL, que também é muito ruim São os três colesterol que a gente, no dia a dia, a gente trata e a gente cuida Agora, quais são os fatores de risco? Quem que deve se preocupar com esse colesterol alto? Quais são as pessoas que estão vendo o nosso quadro agora que realmente tem que se preocupar? Primeiro lugar, o sexo O sexo masculino até os 50 anos é o que mais predomina pra dar problema E a mulher depois da menopausa, aqui no fator idade, a mulher depois da menopausa Com 50, 55 anos 55 anos começa a dar muito problema com as gorduras O histórico familiar é uma coisa muito séria Porque os pais, avós, que tenham colesterol alto, passa pros filhos Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos filhos em relação a obesidade Sedentarismo, cuidado com o cigarro, o diabetes e a má alimentação Tudo isso daqui junto faz com que a pessoa tenha mais risco de ter a gordura alta no sangue Agora, como é que faz pra saber? Vai no laboratório, o médico pede o exame de sangue e a gente vai ver que tipo de colesterol e como você está É só através do exame de sangue e não tem nenhum sintoma? Não, não tem nada Às vezes o primeiro sintoma é o infarto O primeiro sintoma é o AVC Então a gente tem que tratar essa doença Tem que tratar essa moléstia E normalmente a gente começa mudando o estilo de vida Atividade física, parar com esses vícios, perder peso Mas tem remédio, e o remédio normalmente ele fica com as estatinas Tem atorvastatina, rosovastatina, tem vários tipos de estatina Inclusive azetimiba, tem o colesterolamina, ácido nicotínico, fibra Uma série de remédios, inclusive um injetado que está chegando agora no mercado Pra tratar do colesterol alto Agora, doutor Esprosso, quando a gente faz o exame de sangue, o hemograma A gente pega e começa a ver um monte de números Exato Qual é que é o nível ideal do colesterol? Tanto bom quanto ruim? Então, vocês ficam aqui Presta atenção, o colesterol total ideal tem que estar abaixo de 200 O LDL, que é o colesterol ruim, tem que estar abaixo de 130 E o colesterol bom, que é o HDL, pra fazer aquele efeito roto-rúter e limpeza, como a gente viu Ele tem que estar acima de 60 Então, esses valores são importantes e são relativos também Mas procura manter nesses numerais aqui pra você ter uma saúde adequada Agora, doutor, tem pergunta chegando através das nossas redes sociais Vamos dar uma olhada, ó Maria Aparecida, ela pergunta o seguinte Eu gostaria de saber se o adoçante industrial aumenta os riscos de ter colesterol Obrigada O adoçante, ele não corre risco de aumentar o colesterol O adoçante, ele vai mexer com o que? Com açúcar Então, Maria Aparecida, você toma... Obrigado pela sua pergunta, é muito importante, a gente sabe disso Beijo, Maria Aparecida, obrigada pela sua pergunta Beijo pra você, Maria Aparecida, um grande abraço Mas o importante agora é sempre lembrar o que? Da alimentação Como a nossa telespectadora chamou a atenção, alimentação é importante por quê? Porque o que você aumenta muito o colesterol e deve evitar, você deve evitar o que é? Leite, todos os derivados de leite integrais Prefira os leites desnatados, o iogurte desnatado, o leite, o queijo Os queijos amarelos, os embutidos, as frituras e as gorduras hidrogenadas, as manteigas hidrogenadas Então, tudo que está em vermelhinho, corra, fuja dessa mesa aqui Então, nessa mesa que está em vermelho, sai fora Agora, em verde é o que você deve Por exemplo, o azeite extra virgem O peixe, a abacate tem muito ômega 3 Abacate é muito bom, né? Ômega 6, é a gordura boa Que aumenta o HDL Por exemplo, o vinho tinto Eu não estou aqui preconizando bebida alcoólica Mas o suco de uva, da uva vermelha, tem resveratrol Mas uma tacinha também é bom, né? Pode tomar, aumenta o HDL, as oleaginosas Aqui o açafrão Olha só, o chá verde Tudo isso daqui faz muito bem pra gente Então você pode usar isso daqui Mas junto com atividade física, evitar o cigarro, cuidado com o açúcar E tem mais perguntas, doutor, chegando pelas redes sociais Olha só Vamos lá É mito ou é verdade que o ovo aumenta o colesterol? Excelente pergunta, obrigado Eliane, beijo, obrigada aí, viu? Obrigado, Eliane, excelente sua pergunta Essa é uma pergunta muito interessante Nós fizemos alguns trabalhos sobre isso A gente constatou, nós, a Mayo Clinic, nos Estados Unidos Que até 7 ovos por semana não tem risco Tanto que tem uns omeletes saudáveis Aliás, um beijão pra todos os nutricionistas que estão vendo o nosso programa Que ajudam tanto a gente Por exemplo, um omelete com 4 claras e uma gema É muito saudável É porque falaram pra mim que 2 ovos por dia seria o ideal Então se você fizer uma continha de 7 ovos por semana Geralmente um ovinho por dia Não vai ter problema Controlando sempre o seu nível de colesterol Olha, doutor, eu tenho certeza que todo mundo tem muitas dúvidas Ainda porque esse assunto é um assunto muito interessante É um assunto sério que abrange várias pessoas, várias famílias Eu queria te agradecer Obrigado E lembrar que ao meio dia o doutor vai pro chat do r7.com Você vai, faça lá suas perguntas que ele vai responder tudo, tá bom? Obrigado, boa semana Até semana que vem Beijo Obrigado, boa semana que vem